Um novo dia nasceu, tempo passou e nosso amor só cresceu Me sinto no céu, mudou meu astral, parece carnaval A ausência faz o coração crescer forte, é complicado mas a gente deu sorte De se esbarrar e então encontrar alguém pra esperar Waiting for you, waiting for you, put your spirit up, I'll be waiting for you Waiting for you, waiting for you Vou te esperar, I'll be waiting for you Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Não importa pra onde você vá Posso sentir você me tocar